E essa quando eu compus não imaginava que é da tamanha proporção E o nome da música é Volte Se Amor Pra Você Cusir Agora que tudo acabou, você pode ser triste demais Mas a vida é assim, o mundo dá muitas voltas e você vai encontrar É claro, alguém vai te fazer chorar O que você me fez, você vai esquecer Pois eu me ensino a te esquecer E canta pra mim, loucura e tudo Vou viver sem você É tão difícil É tão difícil pra mim Vou viver sem vocês Com o seu amor Agora que tudo acabou, você pode ser triste demais Mas a vida é assim, o mundo dá muitas voltas e você vai encontrar É claro, alguém vai te fazer chorar O que você me fez, você vai esquecer Pois eu me ensino a te esquecer É tão difícil pra mim Vou viver sem você É tão difícil pra mim É tão difícil pra mim É tão difícil pra mim Vou viver sem você É tão difícil pra mim Vou viver sem você Vou viver sem você É tão difícil pra mim Vou viver sem você É tão difícil pra mim Vou viver sem você É tão difícil pra mim Eu me ensino a te esquecer É tão difícil pra mim Eu me ensino a te esquecer É tão difícil pra mim Eu me ensino a te esquecer Obrigado, obrigado, obrigado a emoção de vocês Essa eleição é maravilhosa Já em alto do seu coração Eita, solteiro, dá um gritão Pra galera que vem com os dias assim